Caros noivos, Rodolfo Genaim, vieses aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a comunidade aqui reunida, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Bom dia, eu tô indo pra dizer que hoje é uma forma que você vai aliviar, muito sucesso, muito receio. Tchau 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 Tchau